Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do blog do Seahawks Brasil. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre linha ofensiva. Eu sou o Alexandre Castro, queria já deixar o convite aí para você nos seguir, deixar o like aí, compartilhar com seus amigos. A gente vai falar um pouco sobre as técnicas dos jogadores de linha ofensiva, em especial do nosso queridíssimo Dwayne Brown, Left Tackle, jogador muito subestimado. E que é um dos responsáveis de proteger o Russell Wilson. Temos textos sobre a nossa linha ofensiva e sobre o Dwayne Brown lá no Seahawksbr.com, então não esquece de conferir. E aqui vamos abordar esse ano do Dwayne Brown, que foi um ano muito bom na carreira dele. Conseguiu ficar mais saudável no ano de 2019. Ele tinha perdido bastante jogos por lesão, não estava 100%, passou por uma cirurgia na off-season. E parece que conseguiu resolver mesmo. Nem tinha colocado tanta fé assim, mas o procedimento que fizeram no joelho e no bíceps dele parece ter funcionado. Ele jogou todos os jogos. Ele e o Damian Lewis foram os únicos que conseguiram jogar todos os jogos. jogou num nível excelente, né? E conseguiu aí proteger o Russell Wilson. Só cedeu três sacks o ano inteiro. Dois no mesmo jogo lá contra os Cowboys. Inclusive contra o Aldon Smith, que por enquanto está em Seattle ainda, até que a justiça impeça. Mas, de momento ele ainda está por lá. Então, um cara muito sólido que ainda conseguiu evoluir nesse nível. E quer continuar jogando, inclusive, com um contrato novo. Então aqui vamos falar um pouco sobre algumas técnicas de linha ofensiva. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão deixando aí. Ou alguma sugestão de alguma coisa que vocês querem que a gente aborde aí. Em algum vídeo para explicar melhor. Então, vamos para o vídeo. Primeira coisa que a gente vai mostrar aqui é o Dwayne Brown no jogo corrido. Ele está aqui. E ele vai conseguir abrir. Percebam que a jogada só acontece pelo espaço que ele abre. Aqui mesmo caído, ele abre espaço para o Carson. Avançar. E essa corrida aí só tem um avanço por conta desse bloqueio aí. Desse L aí caído por ele. Aqui ele vai alinhar contra o nosso Carry Rider, que agora está em Seattle. E aqui, ele mesmo é um pouco desequilibrado. Percebam a postura dele. Ele está bem square. Quanto mais alto o jogador está, mais é reto. Mais fácil de alguém usar a força contra ele e ele perder o equilíbrio. Então aqui ele está em uma boa posição aqui para poder impor a força. E ele chega a bloquear basicamente dois jogadores. O Carry Rider está tentando se desvencilhar, mas o Dwayne Brown não deixa. E ele basicamente joga o Rider para cima do linebacker para dar um espaço para o Dallas. Aqui ele no jogo corrido, mas ele fazendo o que a gente chama de pull. Que é quando o jogador de linha ofensiva sai da posição dele e vem bloquear algum outro jogador. Então, é uma jogada que o cara precisa bastante de atletismo e o Dwayne Brown tem isso. Aqui a gente está vendo as costas, é o DK Metcalf. Ele está fazendo um tipo de bloqueio que a gente já explicou uma vez aqui no canal, que é o Crack Block. É um bloqueio inesperado, normalmente por um wide receiver. Em tese, quem ia bloquear esse cara aqui era o Dwayne Brown. Só que aí o Metcalf vem, bloqueia ele e deixa o Dwayne Brown avançar. E aí o Dwayne Brown vai para o segundo nível, faz o bloqueio. E aí o Carlos Hyde anda tranquilo para marcar o seu TD naquele jogo contra os Cardinals. Aqui a gente vai falar um pouco sobre uma questão que normalmente chama de anchor. É a ancoragem do jogador, a capacidade que ele tem de ter um jogador vindo com toda a força para cima dele. E ele absorver essa força e não ir em tantos passos para trás. E aqui percebam o Dwayne Brown fazendo esse trabalho aqui. Olha, o defensor vem com as duas mãos no peito dele. Então, um movimento clássico de força. Mas perceba que ele não é jogado para trás. Se você tiver comparação, olha no outro lado o Brandon Shell, que vai recuar mais. Mas o Dwayne Brown cede pouco terreno para esse jogador. Olha, o Shell está entrando, está entrando mais e o Dwayne Brown não deixa o jogador passar. Então, essa ancoragem dele é algo excelente. Aqui novamente, contra os Bills, o mesmo movimento. Tentando um movimento de força, o defensor. E o Dwayne Brown não vai cedendo espaço. O jogador tenta se desvencilhar, mas o Dwayne Brown vai se recuperando sem grandes problemas. Aqui eu vou mostrar também o trabalho de mãos dele. Que é o que ajuda ele aqui. O Carry Rider, mais uma vez, tenta usar a força para fazer com que ele solte e impeça o contato. Não deixa que ele engaje. Mas perceba que ele mesmo com uma mão, a outra mão dele está solta aqui embaixo. O outro braço. Com uma mão, ele consegue redirecionar o jogador e ainda manter o Russell Wilson tranquilo. Aqui no pocket, pelo menos do lado dele. O Brandon Shell não fez um trabalho tão bom assim. Mas o Dwayne Brown já fez um trabalho melhor. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o pass set. Que é uma tradução livre. Seria a postura do jogador de linha ofensiva. Então tem um set vertical, set de 90 graus, set de 45 graus. Que não é bem o objetivo desse vídeo, mas para mostrar a postura do Dwayne Brown. Ele faz uma abordagem, ele usa uma abordagem muito agressiva, indo para cima do defensor. É preciso ser muito técnico para fazer isso. Porque se você vir com tudo, o defensor pode usar essa sua velocidade para lhe desequilibrar. Deixar você passar direto. Então você precisa estar bem certo do que faz. Então aqui ele avança para tirar o espaço de explosão do defensor. E consegue usar esse pass set de novo. Aqui mais uma vez. O jogador já percebeu o que é que ele ia fazer. Tentou escapar, mas ele se recupera. E não cede uma pressão. Aqui mais uma vez a técnica dele. O jogador, percebam que o jogador dos Cardinals, aqui, ele começa ameaçando em velocidade. E depois ele vem com as duas mãos no meio do Dwayne Brown para usar a força. E aí o Dwayne Brown, mais uma vez usando a ancoragem, consegue levar a melhor. E aqui por último, mais uma vez, essa questão do pass set dele. Ele vindo mais agressivo para cima do jogador. E percebam que algumas vezes ele vai variando. Às vezes ele vai muito para cima, às vezes ele vai até a metade. Porque se você faz sempre a mesma coisa, tanto se você for do lado defensor quanto do lado linha ofensiva, o seu adversário vai achar um jeito de lhe bater. Então, se o adversário ver que toda hora você está vindo com toda agressividade, uma hora ele vai usar essa agressividade contra você. Então, você precisa, snap após snap, ir mudando sua tática. E o Dwayne Brown é muito bom nisso. E aqui ele vai usar uma técnica chamada técnica de bait. E se você ver seu cursinho de inglês aí, você vai ver que é aquela tática de armadilha. Que normalmente o jogador de linha ofensiva é ensinado a esconder os braços. Quando está no pass protection. Esperar o defensor declarar o que ele vai fazer. E aí colocar as mãos nele e controlar. E também existe o método agressivo, como eu tinha falado, de ir com tudo para cima e colocar as mãos com o adversário o quanto antes. Que é normalmente a técnica usada em play action. E aqui, nesse momentinho aqui, ele estica a mão dele. Fica em dia ouro na mão direita dele. Ele estica a mão dele para fingir que a mão dele está exposta. E o adversário tentar atacar essa mão dele. E mudar a técnica dele. Então essa armadilha, ele deixa essa mão dele como isca. Esse braço dele interno. Como isca, ele esticou o braço. Tipo, deu o braço para o jogador atacar. Mas aí ele vai lá e faz o controle. Faz o cara mudar de ideia e aí ele tem a melhora. É isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até a próxima. E go Hawks! Um grande abraço. Obrigado.